Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Junzeiro e hoje nós vamos falar do violão Baby. A série Baby é um formato de violões menores, práticos e fáceis de transportar para qualquer lugar. Será que ele tem um som legal? Fica até o final que nós vamos conferir. O pré desse violão é o Tajima TQ8. Ele tem quatro bandas e afinador. Os controles dele são grave, médio, agudo e presença. As tarraxas dele são bem honestas e seguram a afinação. Ele de fábrica vem com o encordomamento 010. Eu já gosto de usar 012, porque o som vem com mais presença. Vamos conferir o som dele plugado flat. Vamos conferir o som dele equalizado. Os controles do violão. O som dele microfonado. O som dele microfonado. O som dele microfonado. O som dele microfonado. Até a próxima, tchau!